Fala rapaziada, beleza? Começando aí mais um vídeozinho com vocês, se você é novo no canal, se inscreva, deixa aquele like, compartilha, vamos chegar a 30 mil inscritos no YouTube, então se inscreve aí, vamos chegar logo a 30 mil, é o seguinte, a gente tem que entrar em contato com um cara lá, mano, deixa eu cancelar a missão aqui do hacker, vou botar um cara aí, e aí mano, tranquilão? Fala as entregas aí, pode crer, vai lá, vai lá, não entendi porra nenhuma cara, os caras falam, parece que tá com o dedo atolado no rego, vamos aqui no telefone, contatos, fevereiro, enviar mensagem estou indo lá na agência de emprego enviei aí, o cara tá aí, enviei a mensagem, bora lá na agência de emprego lá cadê a agência de emprego, a agência de emprego está aqui, vambora lá vambora lá, que a gente vai ter que ir fazer as paradas, velho nossa, que susto, achei que o pneu da moto tinha estourado, mano, na real, hein achei que tinha estourado tá que era ele ali, não, acho que não, pai de santo, não lembro se ele era pai de santo, não sento o pé, sento o pé, sento o pé ele mandou mensagem ah, ele tá perguntando se sou eu, velho é porque eu não passei meu número pra ele, né, burrão do caralho meus contatos, severeiro, enviar mensagem vamos lá na agência vamos na agência de emprego, vi essa porrada que ele falou, mano ele disse que tem uma parada que dá muito dinheiro e a gente tá querendo muito dinheiro, não é dinheiro que a gente quer senão a gente precisa de dinheiro, dinheirinho, dinheiro, mano nossa, deixa eu parar que tá chato eu tô falando assim porque tem gente falando um pouco alto pra não sair o áudio aí, tá então eu vou bora lá, vambora lá vambora lá tá chegando a hora, tá chegando a hora a gente chegou na agência aqui eu tô indo devagar pra não pra mim não morrer caralho a gente tem que voltar pra ver essa Ferrari, mano calma aí e aí, mano, tranquilo? e aí, Tonho? caralho, e essa Ferrari, tio? tá, mas servido de chefe, né? puta que pariu, velho porra, meu irmão, que Ferrari top é essa, mano? ainda, né, cara? caralho, quanto você pagou nessa Ferrari, mano? 30, 3 milhões, né, mano? 3K, K, K, cê é louco, mano porra, mas que carro top, mano que isso, mano? nem me apresentei, o cara sabe o meu nome quem te falou aí, tiozão crime não compensa não, né, mano? como não, mano? como esse cara pegou 3 milhão duvido que ele pegou limpo, mano? né compensa não, mas comprou um carro desse é fácil, não, hein, mano? rapaz, eu tô falando se você pegar 3 milhão com emprego dá pra pegar limpo aí no lixinho no lixinho, no lixinho, no diamante ah, lixinho, lixinho parou de dar dinheiro, pô diamante também parou não, mas aí, tipo, diamante não diamante tá dando uma graninha boa aí, pô quanto que tá dando diamante lá? tá dando 350 por diamante, pô ah, mas tá pouco, mano 350 diamante, pô quer farmar uma coisa boa aí, pô aí vai farmar peixe, peixe tá dando bom peixe tá dando quanto? cada peixinho peixe, peixe, lá a gente, lá que cuida que a gente dá máfia lá, tá dando 130k por mochilinha 130k cada peixe? tipo, cada mochila de peixe? cada mochila de peixe lá o cara disse que eu tinha que dar 20 mil pro cara? exatamente, pô aí você farma 110, pô caralho você dá 20 mil pros caras da Yakuza lá que é nós e farma 110, tranquilo, pô ah, você é da Yakuza? tô, parceiro ah, pode crer, pô e a parada é o que? é só chegar lá, pescar e falar com vocês ou falar antes? só chegar lá, só chegar lá, só chegar lá nos empregos ilegais pegar lá o negócio de vendedor de peixe vai falar com um de nós que vai lá por lá pagar os 20k e farmar direitinho, pô mas a gente paga antes e depois? não, paga antes, né, pô paga antes ah, pode crer, velho vai dar dinheiro mesmo nesse jogo, beleza? depois tem que ver essa parada aí, mano eu tava querendo tirar uma folga, tá ligado? dar uma pescada é uma boa, né, velho? não tem ideia aí, a minha empresazinha saiu dos peixes, pô caralho mas o peixe é o que? não tem que ir pra caralho, né, e aí? tronto aqui, velho vamos ter que dar um rodeio aí belo estacionamento esse cara aqui estacionando a calçada aí cara, aí você manda a calçada, hein isso, jovem falou, mano deixa ele em si, ó, mano deixa o seu Ferrari aí, bro eu perguntei da Saavedro é, você não tem nenhum carro pra vender, não? carro, moto, alguma coisa, não? a moto tem só a brose, mano que nem vou usar mais, tá ligado? a brose é baratinho eu vou ver ele depois, depois eu vou tô juntando uma grande pra poder comprar uns carros mais caros pra poder vender depois o que que você vende por 10 mil? o que que você vende por 10 mil, mano? o que que você vende por 10 mil, mano? o Opala, Opala calma aí, calma aí o que que é que você tá querendo vender por 10 mil? opala, opala o Opala pra ele, ó, 10 mil caralho, Opalinha Opalinha tá quanto? 20 tá 12 20? pode crer, pode crer deixa eu ir lá em cima, ó lá vamos lá, vamos lá tá parado, tá dando dinheiro mesmo tá dando dinheiro mesmo, né, mano? tá, mano tá confiando aí, pô e um dia eu consegui 300 mil aí, véi e aí bom dia pô já está do pouco limpo comprei minha B&R ali só nessa trampa aí, véi mas é, vamos lá, vamos ver vamos ver se tá lá dá um dinheirinho e dá bacana aí, véi pega aí, pega aí qual que é o emprego aqui mesmo? piloto de carga piloto de carga, vamos embora e aí, seu Samu? e o piloto de carga, mano, tem que pegar o caminhão? não, não, vem aqui no meu carro aqui que eu vou te levar lá não, mas a empresa tem caminhão? não, é avião, mas chega aí que eu vou te levar lá não, não, mas você pode entregar de avião ou você pode entregar de carro eu acho que piloto de carga tem que levar de avião, né? não, não, deixa aí não, 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 a gente tem que fazer isso aí tem que ser de avião, véi não pode entregar essa porra de carro em volta entra aí, entra aí não, eu tô com a parada aqui, ó entra aí, entra aí eu tô com a moto aqui o cara quer entregar a parada de moto, carro, véi não pode, velho piloto de carga a gente tem que pegar eu falei ali com o dono ali da imp... ele quer que entregue uns DVD, uma revista, tá ligado? não, mas mesmo assim, mas não é de avião, cara que a gente tem que entregar? não, véi você pode entregar de moto também quem te falou, o dono da empresa te falou isso? é, o dono da empresa falou isso aí ah, então deixa eu pegar minha moto aqui, cara eu vou de carro com vocês, como é que eu vou pegar minha moto? lá, lá tem, lá tem garagem se quiser pegar lá, guarda ela aí vou guardar, velho o cara tá falando que pode entregar de moto, tô confiando, hein? caralho, mano, mas você também, você tá cheio dos carros, hein, doido você tá ficando louco puta que pariu pegar um carro desse aí, eu vou ter que rodar a bolsinha vamos lá, vamos lá, vou confiar no cara falou que pode entregar de moto, né? vamos lá bora lá deixa eu dar no nariz aí, mano tá com o dedo no nariz aí, mano é, tá coçando aqui caralho, os caras aqui estão com dinheiro pra porra, mano é, mano, a maioria dos caras estão fazendo essa trampinha aí o pessoal tá todo de IBM nada, o cara ali já passou a letra ali do que que tá dando dinheiro, tio a gente tá bobeando aqui peixe, né? peixe, peixe, tem que fazer peixe depois, mano ah, mas que legal, mano é, mas peixe eita, pô, rola eita, vamos devagarzinho, vamos devagarzinho tá enrolado caralho, caim, você ficou maneirinho também só que você podia ter dado a melhorar no vidro aí tá meio quebrado então, vidro não escurece não mas tá quebrado a parte de trás, a parte da lado esquerda, a frente vixi, que pra mim tá inteiro acho que é alucinante não acho que então que eu tô tomando aqui deve ser, mano a gente tem que coletar a carga e entregar no local marcado ó, já vou te passar a letra você entrega quando for uma ou duas cargas quando eu estiver perto quando eu estiver longe, você cancela a missão o cara nem liga tá tranquilo, tô olhando o que eu só falo tá me garantindo que eu posso entregar de moto, de carro você coloca o dono da empresa, tá tranquilo pode ir, o dono da empresa liberou lá, o pessoal tá tudo entregando mais de querer, mais de querer é tranquilo que é só dois lugares que eles pedem entregar se você quiser ir de avião, você vai, mas acho mais demorado eu falei com o dono lá pra você ah não, tá tranquilo, pode ir de moto, mande moto é mais rápida ó, tem uma garajinha aqui, pra você querer tirar sua moto pode crer tem um banco ali do lado pra você depositar o dinheiro já te mostro carai, quilômetro de arrancada? e isso aqui, mano? aqui você pega o bagulho quilômetro de arrancada, isso aqui? ô, brother, dá uma licença em se ir rapidinho, hein? fevereiro fala aí, Marco, fala aí entra aí, entra no carro, entra no carro, meu e aí, fevereiro, beleza? é você, Thiago? lógico lógico olha na porta de trás lógico, como entra esse puto aqui, velho? rapaz, o cara dele tá e aí, mano, tá dando muito dinheiro essa parada aí? não, mano, tá dando um pouquinho como é que é? tá dando um pouquinho eu tô desde semana passada pra comprar só essa moto aqui pô pouquinho mesmo, essa moto ainda tá pegando quantos de velocidade? pegando 340 ah, tá tranquilo, carai, essa moto ainda é foda também, velho você pagou quanto nela? 80 mil 80 mil, é carai, top a moto, hein? eu tô com a Ninja H2 lá, também ela tá fazendo basicamente essa mesma velocidade 340 e aqueles dois, velho, fora onde? é foda, né? deixa eu entrar aqui no carro aqui ih, ele trancou o carro, mano ih, vou ter que ficar na chuva 2, então é tenso, nem capacete, mas esse negócio tem capacete os caras foram pra lá e não voltou mais, cadê os caras? vou guardar tudo esse negócio aí e aí, bora lá? e aí, conseguiu, pegou quanto aí? ah, peguei muito aqui já e aí, se você quiser usar o carro aí eita, meu carro tá tudo quebrado agora que eu vi eu vou lá pegar a moto lá eu vou te, vamos lá, vamos lá, te levar lá que eu vou guardar um dinheiro ali ajeita o carro aí pra ele aí e deixa aí no carro, pô é seguro o negócio é a polícia me parar, mano eu tô juntando dinheiro pra pegar um carrinho também ah, se não, aqui em cima a polícia não para não aqui em cima é bom, é bacana o carro tá trancado, mano tá não, mano eu não consigo entrar, velho também não pior que não tá trancado e aí, não tem veículo meio aqui por perto e aí, que bom, mano pô, me leva na garagem ali rapidinho, é só pegar a motinha mas aqui só cabe dois, só me leva ali na garagem rapidinho não, calma aí, ele vai com a gente mas, André, cabe ele aqui? calma aí, pera aí cabe, puxa o banco aí, puxa o banco ih, tá porra acho que eu fui pro motora aí, boa pode dirigir aí, pô ora, entra, entra entra aí, entra aí não, pode crer tirou a porta aí camuflada, não vi não é, tem uma porta invisível ali o bom desse carro aqui que ele pega quatro pessoas, porra vale a pena comprar ele, ó fazer a máfia da M4 Sport pode ser eu eu vou fazer um esqueminha ali agora fica entregando aí se quiser o carro aí, eu deixo com você aí não, tá tranquilo, vou usar a moto aqui ela vai ficar mais rápida é, aí você vai entregando, ó e vai depositando é, vai entregando e vai depositando o esquema é pra você depositar no banco é diferente da cidade na cidade você tem que apertar a tecla lá pra você ver o painel, né pra depositar, né tem que apertar a tecla lá no caixa eletrônica a tecla E tô ligado aqui não, cara aqui você só aperta a tecla Enter porque vai aparecer a informação no canto esquerdo pra você ir aí você consegue depositar o dinheiro se você apertar a tecla E você não consegue depositar vale, deu pela dica, já aconteceu essa porra comigo já é, pô, demora a aprender e eu não anda com dinheiro na mão não, cara tá não, tá tranquilo vou guardar cada 3 viagens aí eu guardo essa porra é, pô vou lá, vou lá ver se a gente consegue tirar um dinheiro bom aqui aí você faz aí, ó eu vou te falar aquele esquema que eu te falei lá quando for duas ou uma, se tiver perto, compensa entregar se não tiver perto, você cancela e ela entrega em quanto? tem 5 ou 6 entrega assim? 8 8 é de 1 a 8 1 a 8 entrega 1 não entrega pra mim tem que aproveitar enquanto o presidente depois que o presidente vai mexer nesse emprego aí geral eu tô pegando ele é, então pode crer, aproveitar aproveitar vou lá qualquer coisa pegar o dinheiro que eu tenho aqui na mão e investir ele pro prefeito não tomar tem que ser isso aí tem que ser isso aí eu vou lá qualquer coisa manda mensagem beleza eu vou mandar mensagem já temos uma entrega pra fazer aqui o foda é que de moto qualquer coisa eu bater eu vou morrer olha só minha vida já passei o local ainda tá chovendo que beleza então vamos lá qualquer coisa cara eu acho que eu vou acabar com o vídeo por aqui a gente já tá chegando nos 18, 20 minutos eu vou postar outro vídeo hoje às 18 horas beleza então às 18 horas vai ter outro vídeo e a gente continua entregando isso aqui porque se não o vídeo vai ficar muito grande e a gente fica entregando, tá ligado? então a gente faz dois vídeos igual vocês gostam de ver dois vídeos então vai ter dois vídeos, beleza? então espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa aquele like compartilha valeu, falou e até o próximo tchau